Uma nova mudança de vida, né? Sair das palafitas, sair da área de risco, que é um grande risco, né? Principalmente pra quem tem criança, muito difícil mesmo. Só Deus sabe o que a gente tem passado ali, né? Naquele local. E hoje tá sendo contemplada, porque isso aqui é um sonho, né? É um sonho, tanto pra mim quanto pros meus filhos. Inclusive eu tenho um que é deficiente, que ele é autista. Tenho ela, que tem cinco aninhos. Todos têm o cantinho deles, têm o quartinho deles, né? É um sonho mesmo, é um sonho. De ter o cantinho, ter o quartinho, ter um lugar mais aconchegante. Porque o que eles estão acostumados a ver é o quê? Maré, palafitas. Hoje em dia não. Agora eles vão conseguir ver o que é uma paisagem, o que é ter um lugar digno, uma pracinha pra eles brincar, um lugar pra eles andar, sem precisar ficar toda hora preso dentro de casa, porque eu tenho medo pelos riscos, né? Porque se meu filho mesmo, ele pula, ele quer correr, e ali na escola fica já não dá pra ele ficar mais, né? E isso aqui é um sonho. É um sonho.